Eu venho conversando muito, principalmente com a Defensoria Pública, e acho que traz um grande avanço, porque o acesso à informação, muitas vezes, é um inibidor ou não acesso, é um inibidor do processo democrático. E o detento, muitas vezes, ele depende do defensor público, depende do seu advogado, então ter aquele aparelho, ter o totem dentro das unidades, para que esse acesso à informação do seu processo, o seu procedimento possa ser imediato e mais rápido, é algo fundamental para que a qualidade desse atendimento possa reduzir o sofrimento que representa hoje uma pena. Então agradeço ao conjunto de deputados e deputadas, acho que a gente avança e contribui bastante para o sistema prisional do Rio. Obrigado.